Esse é o vestido tubinho, só veio na cor preta, ele é bem justinho, ele tá aqui assim bem estreitinho, mas ele se ajusta perfeitamente no seu corpo, o tricô tem uma excelente elasticidade, ele tem golinha, a trama é bem fechada. E o charme dele, né, a manga com o pelinho ou franja que tá super na moda, vocês vão amar esse vestido.